Nesse vídeo eu vou ensinar você a editar vídeos usando o Clipchamp e na edição desse vídeo eu vou ensinar você a colocar legendas automáticas no seu vídeo para você que quer trabalhar com canais dark no YouTube, vai ser muito útil para você. Já peço que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Bem, é só você fazer um cadastro aí no Clipchamp, é só digitar no Google Clipchamp que você vai encontrar o site fácil. Você faz um cadastro, depois de fazer o cadastro você vem para essa tela aqui e você vai aqui nesse botão criar novo vídeo. Aqui você vai ser direcionado para outra tela e aqui a gente vai importar nossos vídeos aqui. Esses vídeos aqui que eu vou importar pessoal são vídeos de bancos, de vídeos gratuitos que você encontra fácil na internet, certo? Eu só vou mostrar aqui o trabalho de edição, certo? Para que fique mais rápido aqui o processo. Eu vim aqui no chat GPT e pedi para ele criar um conteúdo, um script, com cinco alimentos humanos que gatos podem comer, certo? E ele criou o conteúdo aqui, eu pedi também para ele criar uma introdução. Pedi para ele criar a primeira introdução para depois eu adicionar o resto do conteúdo. Eu venho aqui, olha, copio, ele já criou aqui para mim. E vou vir aqui no Clipchamp e vou vir nessa opção aqui, olha pessoal. Gravar e criar. A gente vai usar uma voz artificial, conversor de texto, em fala. A gente vai usar uma voz artificial aqui para que o Clipchamp possa criar o nosso vídeo para a gente usar como exemplo. Você também pode fazer o seguinte, você também pode usar a sua própria voz, certo? Eu vou usar uma voz artificial só para mostrar aqui para vocês na prática como vai ficar esse vídeo. Daqui, olha pessoal, você escolhe uma voz, vou deixar da Francisca mesmo, mas aqui tem várias outras, olha. Todas em português, certo? E você vem aqui em salvar na mídia. Aqui ele já está renderizando, né? Transformando. Já transformou, na verdade, é muito rápido. Transformar o nosso conteúdo em um áudio, né? Um áudio com uma voz artificial. Olá pessoal. Eu vou clicar aqui, olha, e eu vou deixar rolar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Você sabia que existem alguns alimentos humanos que podem ser consumidos pelos gatos? Pronto, olha. Conteúdo muito legal, muito bacana. E agora eu vou mostrar a vocês como fazer a edição desse conteúdo e no final eu mostro como adicionar a legenda. Eu vou colocar aqui, olha, os vídeos, né? Os vídeos que a gente baixou lá, certo? Eu baixei esses vídeos de sites, de bancos de vídeos gratuitos, como eu já falei para você. É só você procurar aí que você vai encontrar vários. Nos meus vídeos eu mostro vários vídeos. Vários locais onde você pode baixar os vídeos. E aqui, pessoal, olha, eu sempre coloco aqui uma... Eu sempre coloco uma transição. Você pode fazer outra coisa aqui nesse vídeo. Se você clicar no vídeo, você vem aqui em velocidade. O que é que você pode fazer? Você pode diminuir, né? A velocidade desse vídeo. Com isso, com isso, esse vídeo vai ficar maior. Até preencher esse espaço aqui, olha. Eu venho aqui no outro, puxar a setinha para cá, olha. Venho aqui no outro e vou fazer o mesmo processo. Diminuir a velocidade. Está vendo como está ficando maior aqui o espaço? Eu venho nesse último aqui e vou diminuir a velocidade. Deixar o vídeo um pouco mais lento para que ele fique igual aqui ao áudio, né? Fique do mesmo tamanho do áudio. Depois disso, você clica aqui novamente. E aqui, olha, pessoal, entre o espaço e o outro, você pode colocar... Eu sempre utilizo essa transição que já tem. Mas aqui, se você clicar em transição, se você clicar aqui, tem várias pessoas, certo? Se você quiser uma diferente, é só você clicar aqui e arrastar. Aí você solta. Você pode soltar em cima daqui e já está mesmo. Está vendo como o vídeo aqui, olha. Quando eu coloquei a transição, ele modificou. Acabou ficando espaço aqui. Eu venho aqui novamente. Coloque velocidade, olha. E vou diminuir a velocidade para ficar no tamanho certo. Primeiro, eu vou colocar aqui as transições. Ok? Vou clicar aqui para colocar a mesma transição em todos os vídeos. Vou chamar-se para cá um pouquinho. E aqui, olha. Coloquei a transição em todos os vídeos. E aqui, eu vou pegar esse vídeo aqui. Vou pegar um desses vídeos aqui. E vou mexer na velocidade aqui e deixar uma velocidade menor para que o vídeo fique, para que os vídeos fiquem o tamanho do áudio. Pronto. É isso. É basicamente isso que eu faço. Eu estou ensinando para vocês, pessoal, o que eu já faço no meu canal, certo? É muito simples trabalhar aqui com o Clipchamp. Eu gosto muito. Eu sempre usei ele como referência aqui nos meus vídeos. Pronto. Às vezes, esses vídeos aqui, eles vêm com áudio. É o que você faz. Tem aqui o áudiozinho dele aqui do vídeo, muitas vezes. Aí você clica aqui, certo? Para anular o áudio, certo? Para deixar sem áudio, ok? Às vezes, nem vem com áudio. Mas, para garantir, você faz isso. O que não vem, não vem com a setinha aqui de áudio, não, certo? Então, fez isso, né? Vou colocar um pequeno... Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao... Outra coisa que acontece. Vou mostrar aqui para vocês. Esse vídeo aqui, olha, ele não se enquadrou legal. Você clica em cima e vem nessa primeira opção, preencher. Pronto. Aí preenche todo o espaço aqui. Vai ficar um vídeo muito melhor, mais profissional. É só você ir verificando aqui, pessoal, certo? O que não fica legal, é só fazer isso que eu acabei de mostrar para vocês. Pronto. O vídeo está pronto para a gente criar a legenda. E como é que cria a legenda? Você vem aqui, olha, pessoal, em legenda. São legendas automáticas. E aqui vai ser gerada a legenda. Você vem aqui, clica, ligar legendas automáticas. Aqui está em inglês. Você clica e coloca aqui, olha, português do Brasil. Clicou aqui, vem ligar legendas automáticas. Pronto. Já está criando as legendas automáticas aqui, certo? Do vídeo. E eu volto já para mostrar para vocês como é que faz a correção das palavras. Algumas palavras que, na hora da legenda, não ficou correta. Pronto, pessoal. As legendas automáticas do vídeo já foram criadas. Estão aqui, olha, do lado. Está vendo? Agora o que a gente faz? A gente vai corrigir essas legendas. Algumas palavras, às vezes, elas não ficam corretas. E a gente vai colocar o vídeo aqui para rodar, olha. Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai acompanhando, está vendo? Você sabia que existem alguns alimentos humanos que podem ser consumidos pelos gatos? Isso mesmo. Os felinos também podem aproveitar algumas opções da nossa alimentação para complementar a dieta deles. No vídeo de hoje, vamos apresentar cinco alimentos que você pode oferecer ao seu gato sem preocupações. Mas, atenção, é importante lembrar que esses alimentos devem ser dados com moderação e sempre com supervisão de um veterinário. Até agora, está tudo certo. Não apresentou aqui nenhuma palavra errada. Mas, se, por exemplo, essa palavra aqui, veterinário, ele escreveu errada, é só você clicar. Clicou nessa palavra aqui. Deixa eu ver, veterinário, né? Você clica e vem aqui, apaga e coloca outra palavra. A palavra que foi pronunciada da forma certa, da forma correta. É só você apagar e aqui já vai corrigir para você, olha. Ela já vai modificando se eu apagar aqui. Está vendo? Se eu for apagando aqui, ela vai apagar lá também, está vendo? Está vendo como ela vai apagando, olha? Pronto, bem simples, pessoal. Ok? Depois de você corrigir toda a legenda aqui, aqui ficou bem legal. Eu acho que não... Talvez nem erre. Eles não vão errar aqui uma... Talvez uma palavra não, certo? Então, se você corrigiu tudo aqui, viu que está tudo certo, aí o que você faz? Você vem aqui, clica em legenda novamente e agora é só fazer o trabalho de exportação. Clica aqui e vê que exportado sempre exporta em 1080p, que é a resolução máxima que ele permite e é uma resolução muito boa. É só exportar seu vídeo aqui, pessoal, certo? Vai fazer o trabalho aqui de exportação. E depois que terminar a exportação, é só você publicar no seu canal. Ok, pessoal? É um vídeo aí bem simples, porque realmente o Clipchamp é simples de trabalhar com ele, certo? Aí você cria o seu vídeo aí, publica no seu canal no YouTube, no seu canal Dark, e com certeza seu canal aí vai ser sucesso. Valeu, até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau.